Oi gente, eu estou aqui para fazer uma justíssima homenagem a duas amiguinhas minhas, duas pessoas muito legais, como eu prometi hoje, que é ter o quadro de homenagem como todo sábado eu estou fazendo. E hoje eu vim homenagear aqui a Samara e a Ana, que são duas menininhas super legais do Mundo do Agito, e eu quero dizer que cada criança que vem aqui, se vocês puderem, deixe o joinha de vocês, me ajuda bastante. Mas, eu queria dizer que quando elas vieram aqui, quando vem alguma criança aqui no meu trabalhinho aqui, para mim é uma satisfação enorme, porque receber pessoas aqui, que todos os dias deixam as suas mensagens, deixam palavras de carinho, e elas, mais do que nunca, elas deixam sempre alguma coisa legal falando aqui, sempre algum elogio, e engraçado, eu me apego à amizade dessas pessoas, porque eu me apego, eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por elas também, além de serem as minhas participantes aqui, elas sempre participam no comentário, e eu estou sempre falando delas, e que elas merecem, porque são duas meninas também, muito educadas, muito carinhosas, muito, sabe, tem uma sensibilidade nas palavras delas, e interessante, você vê crianças, né, com sensibilidade na maneira de falar, né, com simplicidade na maneira de falar, e elas tem isso, elas tem toda a simplicidade, tem toda, tem toda essa, essa, essa coisa de que tem uma criança, né, toda a positividade, isso tudo que tem dentro delas, eu só tenho a agradecer a elas, pelo carinho que elas me proporcionam aqui, pelo carinho que elas tem por mim aqui, desculpa, a câmera está um pouco, eu estou só com foco aqui, eu estou na casa do meu irmão, não está podendo me iluminar muito, mas eu quero ser breve, dizer que elas merecem muitas, mas muitas homenagens mesmo, que são muito legais, são muito bacanas, vocês duas, Samariana, vocês têm um sentido muito grande, eu não conheço vocês pessoalmente, não falo com vocês pelo whatsapp, mas, assim, só de ouvir vocês falarem, de fazerem vídeo, é uma, sempre uma emoção muito grande, por vocês serem meninas tão legais, meninas tão atenciosas, então eu queria agradecer do fundo do coração a vocês, por tudo que vocês representam pra mim aqui, e essa homenagem vai pra vocês, tá, homenageada como duas participantes muito queridas que eu tenho, muito valiosas, cada um de vocês é valioso pra mim, então, eu acho que vocês merecem mais do que nunca, vocês são maravilhosos, são nota mil, não tem nem palavras pra falar, o quanto eu admiro vocês, e eu espero que vocês continuem assim, com esse jeitinho, com essa educação, com essa, que essa meiguice, né, que cada uma de vocês tem, então é muito importante, que vocês continuem preservando essa sensibilidade, esse carinho, esse gesto de bondade dentro de vocês, esse jeito simpático, esse jeito, né, que vocês têm, então, é, vai uma homenagem muito querida pra vocês, eu espero que vocês gostem, é feito de coração, cada sábado aqui, vai ter um homenageado, hoje foi a Samariana, eu espero muito do fundo do coração que vocês gostem, tá bom, foi feito com carinho pra vocês, então, ó, um beijo, na ponta do nariz de cada uma, tá, e eu queria fazer um agradecimento aqui, agradecer ao seu papai e sua mamãe por deixarem vocês assistirem o meu vídeo, muito obrigado mesmo, agradeço muito a eles, por permitirem que vocês assistam o meu vídeo, por permitirem que vocês comentem aqui pra mim, tá, muito obrigado ao seu papai e sua mamãe, e obrigado a vocês, minhas queridas amigas, por estarem sempre aqui, me prestigiando, obrigado de coração, viu, então, gente, muito obrigado, eu espero que vocês também gostem, se você gostou, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho, vai receber todas as notificações dos vídeos meus, né, e, enfim, se você quiser me seguir, gostar do meu trabalhinho aqui, me siga, eu estaria aqui de braço aberto, escrevendo atrás de vocês, tá bom, muito obrigado, estará, estará aqui na descrição, hoje, do meu vídeo, que eu prometi, é, lá o trabalhinho da Nick Kids, tá bom, é isso aí, gente, minhas amiguinhas, mais uma vez, um beijo grande pra vocês, minhas queridas amiguinhas, Samara e Ana, sintam-se homenageadas, a homenagem que foi feita de todo o coração, tá bom, obrigado, gente, partiu!